Boa tarde, o meu nome é Diana Pereira e esta é a meteorologia da Cisado TV. Como tem reparado, o tempo tem estado muito quente e seco, uma situação pouco normal para esta altura do ano. Contudo, prevemos uma ligeira alteração para os próximos dias. Assim, para hoje, sexta-feira, prevemos o céu pouco nublado ou limpo, com as máximas a atingirem os 26 graus e as mínimas os 9. Para sábado e domingo, prevemos de novo o aumento da temperatura, com as máximas a atingir os 34 graus. A partir de segunda-feira, já prevemos uma alteração das condições climatéricas, com a descida das temperaturas e alguns aguaceiros. Assim, a Cisado TV dá-lhe o seguinte conselho. Aproveite este último fim de semana de calor, pois o verdadeiro outono está a chegar. Bom fim de semana! Riders on the Storm Riders on the Storm Riders on the Storm Into this house Riders on the Storm